Não tá de dia? Já tá de noite, não posso abrir muito que não vai adiantar nada Mas tá de noite Ah, eu quero acordar Acordei Quero ficar de tardezinha Já tá quase tardezinha É, bora eu voltar de noite mesmo Me olhar pra de noite Eu tinha que acender a luz porque eu não quero Castar o meu terno celular É, porque já tá de noite Já dá até ver que tá de noite Já tá de noite, que eu tive que ligar a luz Acho que não pega não a cama E é melhor pô Melhor pô de dia, né De dia Aqui, ó, já tá de dia Acho que nem pega pela cama Não, acho que não vai pegar não É, não vai pegar não pela cama Acho que vai É tudo pela Eita, pera Eita, eita Eita E não, tem que, tem que assim Não, tem que deixar assim É, tô quase lá Fica de noite Será que dá pra me ver já tá de noite? Eu tenho que ficar cortando pra ele ficar de dia, de noite, tarde, de noite Acho que já só Não, não, não quero falar Não quero falar a hora não Tá até agora Liguei a luz aqui Tá até de noite agora Será que dá pra me ver? Será que dá pra me ver? Esse aqui é uma coberta Nossa senhora Nossa senhora, tá muito calor aqui Ah, o tirador tá ligado, tá ligado Eita Espera Já ficou de dia Já ficou de dia Aí, então Vou até mostrar Tá de dia Pessoal lá Não sei se eu tô com a pessoa Tá de dia Acho que é melhor Acabou o vídeo por aqui Se tiver 4 likes Eu faço mais vídeos assim Mas vai começar de noite Até de dia Que aí foi de noite É, até Não, foi de dia Até Eu só vou fazer de tarde Então já volto com vocês Já tá adaptando Eu vou lançar um vídeo aí Contrando o segredo desse vídeo